O PT e a economia. O Lula, mais uma vez, assustou o mercado financeiro. Nessa semana, em entrevista à RedeTV, ele criticou o Banco Central, criticou a autonomia do BC, a taxa de juros, ele criticou a meta de inflação. E a ministra de Ciência e Tecnologia, a comunista Luciana Santos, falou as mesmas bobagens. E por isso quero saudar as deputadas que estão aqui presentes. Uma do Partido Comunista do Chile, que se faz aqui presente nessa plenária. Muito bem-vinda, deputada. A outra do Partido Socialista da Venezuela, da ampla coligação que dá sustentação a Maduro. Bem-vinda, deputada, também aqui a esse momento. É preciso ter uma política de juros à altura dos desafios nacionais. Tem que o Banco Central baixar a taxa Selic. E nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Baixar juros para retomar o crescimento do país. No começo da semana, outra declaração do Lula gerou polêmica em evento com os tais movimentos sociais. Ele disse que é um sem casa. Aliás, eu nem deveria estar falando aqui nesse microfone do presidente. Eu deveria estar falando lá naquele microfone do movimento social para reivindicar do companheiro Rui Costa, nosso ministro-chefe da Casa Civil, a casa para o presidente da República morar. Porque eu ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando num hotel. Eu sou, eu na verdade sou um sem casa, um sem palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar. Constantino, nosso economista, começo por você. Bom, parece que é só uma questão de vontade política, né? Então, amanhã a gente baixa a taxa Selic para 3% ao ano e vai ficar tudo bem. Então, o que me impressiona no PT, nos partidos como o PT, é que eles são completamente desapegados da realidade, do mundo real, do que já temos de experiência no mundo, do tempo que a gente já viveu. Todos os países que têm bancos centrais, autônomos, têm taxas de inflação mais controladas e menores. qual é a dificuldade de se entender isto. E, aliás, para juntar aí os dois vídeos que a gente viu, você reduzir custo, o Estado gastar menos, por exemplo, não comprar móveis sem licitação, não ficar fazendo reforma num palácio que eu visitei há pouco tempo. Estava em ótima ordem, não tinha problema nenhum. Isso faz parte também do caminho para ter uma taxa de juros menor, né, Constantino? Ah, sem dúvida, né, mas isso aí já é escárnio, né? A fala do presidente Lula realmente é o deboche total, rindo da cara dos palhaços, dos otários brasileiros, dos manés que perderam, né? É um negócio realmente... Bom, eu acho que beira aí a psicopatia, né? Você ter... É o sadismo, né? De você ter prazer em humilhar dessa forma quem está pagando a conta para brincar que é um sem casa, né? Movimento sem casa. Antes disso, ele já morava numa casa alugada por 20 mil reais ou alguma coisa assim, né? Então, o que o Lula disse em relação a isso, a gente pula. Em relação à economia, que é a mais grave, né? Porque aí tem um impacto direto na vida de milhões de brasileiros. Bom, o que dizer? O Lula diz que a economia argentina vai muito bem. A Argentina fechou o ano passado com 100% de inflação. A miséria galopante. O presidente lulista da Argentina diz que inflação é coisa que bota na tua cabeça, né? Que se você achar que não existe, não existe mais. Então, a gente está lidando aqui com alquimistas. Com uma turma que... E olha que essa turma quer falar em nome da ciência, né? A ciência econômica, eles passaram longe e das outras também, né? Das naturais também. Mas é isso. Quer dizer, é uma turma que não consegue nem aprender de onde vem a inflação. E não quer. Porque aí teria que cortar despesas e eles estão lá para fazer o contrário. Para dividir o butim, chamar comparsas para pilhagem e vida que segue, né? E os manéis trabalharem dobrado para pagar essa conta. Então, veja, a Lacombe não vou nem perder meu tempo explicando por que que um Banco Central Independente é desejável e tudo. A turma do PT está elogiando o Maduro. Agora, nunca deixou de elogiar. Então, para mim, o que causa espanto é a turma do PSDB, os tucanos de espírito que fizeram L e estão com medo, estão decepcionados. Esses são os verdadeiros patetas. A Folha de São Paulo estampou, né? Lula completa um mês de governo mais à esquerda do que o primeiro mandato. Então, a turma dos tucanos está preocupada com as falas do Lula radical de esquerda, do PT que elogia Maduro e que acha que inflação é coisa que bota na tua cabeça. Bom, onde é que eles andaram nos últimos 10, 15, 20 anos? A gente falou tanto disso, né? É impressionante as pessoas acharem meu Deus, mas o Lula está mais à esquerda. Bom, avisamos. Avisamos. Obrigado. Obrigado.